Oração, cultivando a alegria e a gratidão. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um encontro para orarmos juntos aqui no canal. Hoje nossa oração será dedicada a cultivar a alegria e a gratidão em nossos corações, iniciando o dia com uma atitude positiva e aberta às bênçãos divinas. Neste dia abençoado, ao contemplarmos a criação que se revela diante de nós, que nossos corações se encham de gratidão pelo dom da vida e por todas as bênçãos que recebemos diariamente. Que possamos reconhecer a beleza de cada novo dia como um presente precioso concedido por nosso Pai Celestial. Lembre-se que a alegria e a gratidão são poderosas forças que podem transformar nossa perspectiva e abrir portas para novas oportunidades. Ao cultivarmos esses sentimentos, estamos nos alinhando com a vontade divina e nos preparando para receber as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidá-lo a compartilhar nos comentários o que mais lhe traz alegria e gratidão neste momento. Sua participação é muito importante, pois juntos podemos fortalecer nossa fé e inspirar uns aos outros. Também escreva amém nos comentários para que possamos unir nossas vozes em uma prece poderosa de agradecimento e alegria. Agora vamos nos preparar para este momento especial de comunhão com Deus, abrindo nossos corações para receber sua luz e seu amor infinito. Oremos. Amado Pai Celestial, Nesta manhã gloriosa, nos aproximamos de Ti com corações transbordantes de alegria e agradecemos pela dádiva da vida, pelo ar que respiramos e pela saúde que nos permite estar aqui, prontos para mais um dia de bênçãos e oportunidades. Senhor, pedimos que nos ajudes a reconhecer a beleza e o presente que é cada novo dia, concedido por Ti e que Tua bondade e misericórdia infinitas se manifestem em nossas vidas neste dia. Que possamos sentir Tua presença amorosa nos guiando, renovando nossas forças e enchendo nossos corações de esperança e alegria. Deus de luz, assim como o sol brilha lá fora, que Tua luz divina ilumine nossas almas e nossos caminhos. Pedimos Tua bênção para todos os nossos planos e ações neste dia. Que cada passo que dermos seja guiado por Ti. Senhor, neste momento de oração, rogamos que abençoes este dia e os santifiques, assim como o fizeste no princípio da criação. Que possamos viver este dia na plenitude de Tua graça e amor. Pai Celestial, pedimos que guardes nossas famílias, cobrindo-nos com Teu sangue precioso e livrando-nos de todo ataque do mal. Que Tua palavra se cumpra em nossas vidas, protegendo-nos de todo perigo. Amado Deus, que nossos olhos e nossos corações estejam totalmente voltados para Ti e para fazer a Tua vontade. Capacita-nos com Tua força, mostra Teu poder sobre nós hoje e que Teu nome seja engrandecido para todos sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a alegria e a gratidão cultivadas nesta oração permaneçam em seu coração ao longo de todo o dia. Lembre-se de que cada momento é uma oportunidade para reconhecer as bênçãos de Deus em sua vida e agradecer por elas. Confie que suas orações foram ouvidas e que Deus está trabalhando em Seu favor, mesmo quando não podemos ver imediatamente os resultados. Assim como Daniel, que orou por 21 dias e recebeu sua resposta, tenha fé e perseverança em suas súplicas. que você possa enfrentar os desafios deste dia com um coração cheio de alegria e gratidão, sabendo que o Senhor está a seu lado, guiando seus passos e protegendo-o de todo o mal. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como essa e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma oração. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida, enchendo-a de alegria e gratidão. Amém.